Sabe quem montou pra gente? O famoso Iô-Iô-Ru, seu Coca-Cola! Contei pra ficar com vocês a toda hora! Com ele é alegria, brincadeira não tem hora! E verta-se comigo, bebê do Coca-Cola! É a mania mais focada que você já provou! Ele faz truques e mais truques! É assim que eu sou! Iô-Iô-Iô-Ru, seu Coca-Cola! Ha-ha, voltei! Voltou a mania que vai e volta! Iô-Iô-Ru, seu Coca-Cola, fã da Sprite tá aí! Volte pra ela! Iô-Iô-Iô-Cocacola!